Presidente da República, José Ramizorta, confirma durante a Tinan-Ruanulo, Timor-Leste, o Correia do Sul, atudo, relação diplomática e harmonia, rodicondis, desenvolvimento, reilaran. Quarta-feira, Presidente da República, José Ramizorta, participa com a comemoração Loro, Correia do Sul, inclui comemora Tinan-Ruanulo, relação diplomática, Correia, Timor-Leste. Presidente da República, José Ramizorta, avalia catac, relação diplomacia, Timor, o Correia, atudo, progresso, dia, durante Tinan-Ruanulo. Também é chefe de Estado negarante catac, o fortalecimento, relação bilateral, lo que oportunidade é o investidor do Sul-Coreano, atudo, investe e Timor, o defo, serviço, para Timor-Leste. Eu contentei, mas marca a presença, né, e a celebração Loro-Coreia, a celebração 20 anos, a relação diplomática, o Correia, a relação, né, entre Rairoa, Timor-Leste e o Correia, meti-los, dia, e eu espero, a nossa governo de Correia, povo e a Correia, seramos contentes com a relação com o Timor, e eu espero que a relação se aumente, e vamos atribuir com o investimento, né, para cirabele, no que é o fábrica Ruma-jené, para contribuir para Timor, no desenvolvimento, contribuir para emprego e arrailarão. E a Rauvir, também, hoje, nos encontramos, é uma companhia BOT, O embaixador da Coreia do Sul é o Timor Kim Jong-ho, afirma que o Timor-Leste sempre apoia o governo sul-coreano e respeita a política externa e a Assembleia Geral das Nações Unidas. Também faz comitamento apoio a qualquer desenvolvimento do Timor. E espero que nós possamos apoiar a nossa amizade, se nós possamos apoiar a nossa amizade, se nós possamos apoiar a nossa amizade e a nossa amizade. Muito obrigado. 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 Obrigado.